Fica só nessa cena aqui, ó. Que que foi, Jana? Meu Deus. Ai, eu fiquei tonta. Que que foi, Jana? Eu fiquei tonta. A minha franja não posso usar nem capacete mais do que o frango. Que que você tá sentindo? Já sei! Ai, estrarei no meu pescoço. Já sei. Tá gravando o vagabundo, né? Tô gravando, não tem que gravar essa cena aqui, tá? Mas eu não tenho conteúdo! Eu não sei o que gravar! Eu não vou parar de rodar, porque fiquei tonta. Ó. Ó, acabei de ter uma ideia. Que? Sério, acabei de ter uma ideia. Que ideia? Acabei de ter... Eu já tô até, ó... Protegida. Mas você já tem ideia, já... Faz duas horas que você tá tendo ideia. Ok. Sai. Que? Ah, não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não é o que eu tô pensando. Não, é o que eu tô pensando. Não, não dá. Vai se matar, Jana. Ó, meu Deus. Não, é bonito. Deixa eu que eu empurra... Ai, meu Deus, ela vai se matar. Jesus! Eu tô deslizando. Eu tô deslizando. É que a perda essa cara não faz tudo. Ó, cinco horas da próxima, não vai. Isso não vai dar tudo mesmo. Meu Deus que... Tá deslizando. Eu não sei se gravar, eu tô de tempo tentando gravar. Eu não sei se gravar nada. Foi só o coxão Ai meu Deus Minha barriga Ai o que que eu vou gravar Vai derrubar a moto lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai meu barriga Que legal Que doida Ai meu barriga Deixa eu me ajeitar Que ideia doida Do nada Tem uma escada maior Do nada Tem uma escada maior Onde é que tem uma escada maior Uma escada maior Ai meu Deus Aqui tem uma escada Uma escada maior Eu só imagino uma escada maior Que massa Nossa Vamos aonde Que da hora A terra está ligada Desliga a TV Não Acende A gente não do nada Né cara Ai meu barriga Eu vou na escura Vou de novo Vou de novo Ai meu Deus Ai que legal Ai eu quero uma escada maior E pega a galera Deixa eu descer com a galera De lá de cima Ai a gente pode ir numa Que brincadeira da hora Uma escada maior Matheus Viu Tava sem ideia de vídeo Uma escada maior Ela quer se matar Jesus Gente Tava sem ideia de vídeo Do nada assim né Tipo pá Mas é que tem dias Que buga o cerebelo Eu tinha várias ideias Aí Né Teve uma ideia Aqui e aí Aquelas flores lá Que bugaram o meu sistema Ai gente É foda Não tem conteúdo Dizem que não tem Mas eu gostei de escorregar É muito legal A cara Ô numa escada maior Só que tem que ter um negócio Pra se segurar aqui do lado né Porque tipo Se o colchão vai Se vai só Vai com a bunda né Pensa Ô E se nós amarrar o colchão Atrás do carro e puxar Igual o jantar fez com o sofá E com a caixa d'água Só que no colchão O colchão vai ficar no caminho Não vai ficar no caminho Ele vai Não fica Se for num terrão É massa Lá no terrão Mas eu já ia fazer esse vídeo Ó o vídeo Tentando ter ideias Pra vídeo É o vídeo do vídeo O que que foi? O que mais você poderia gravar? Preciso gravar a vida Eu não sei Eu não sei Mas eu vou fazer comida Nossa É um baita de um vídeo Comida Comida Um sopadinho Vou fazer um Vou fazer um Um escondidinho Ah mas eu quero ver a comida Eu vou fazer um escondidinho Peraí que eu tenho uma ideia Vai lá Não vai prestar Não vai prestar Não 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 inventa Ai Jesus Vai cair de boca no chão Nossa Você vai ser de pé Aham Tenta Não Não tenta não Falei pra não tentar Não Jana Não Jana Calente Ou um colchãozinho menorzinho Que ia ser mó da hora Não Jana Sem capacete ainda Jana Não Jana Tem tempo de pé Mas não deu tempo Vou pegar no jeito Surfar no colchão Eu gostei pra caralho Isso é brincadeira Eu quero uma escada Ô tu vai passar o mesmo Claro Eu tô observando Sabe o que Essa é minha cama De dormir aqui Na Zorenta Ô vou fazer o seguinte Gostei dessa ideia Sério Jana Não pode ver esse vídeo Ah já era Não já era uma ideia Agora eu vou mostrar Vai que faz comida Nessa casa Faz comida Desce 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 Tama mãe Desce com a live A live pode descer junto Pode descer em live Vai Desce Caralho Não Desce Eu vou mostrar pra vocês aqui Vocês estão sendo assaltadas Desce Desce Vai Que cheiro queimado Esse quarto Nossa Tá queimando e redondo O que foi? Poxa Um negócio de brincar Muito legal Ó Vai Vai Descasca a batata Tá bom Entendeu Descasca a batata Pra vocês Consumir Eu também tô gravando Aqui Vamos Vai Descasca a batata Como é que descasca a batata? Com a mão Ah vai É assim que o negócio funciona aqui em casa Enquanto isso eu tenho que pensar Numa ideia de vídeo Tá Tem a live com a namorada aqui Com 24 pessoas Ah não Tudo Trabalhar Banda Vamos descascar o saco Vamos descascar o saco da batata Como é que eu descasco essa porra aqui? Meu Deus do céu Tem que ser uma menina a descascar a batata Assim? Assim ó Não Você que tá comendo a metade da batata menino Olha aqui Eu Eu não sei cara Sabe descascar a banana Mas não sabe descascar uma batata Filha da puta Filha da puta Ó tá vendo? Ó É só assim ó Filha da puta Devagarinho Só pra quem entendeu essa Vai tomando Só devagarinho Ó Respeito cada mãe Eu não mandei você tomar Tá vendo? Tá Tá Tira 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 Eu não sei descascar o cara Amor Tá Ele descasca as batatas Eu vou pensando Vamos ver Pô O teu celular é a prova d'água não né? O meu celular é a prova d'água Vamos testar o celular do Anthony Dentro da máquina de lavar roupa? Vamos? Vamos Vamos ver se Agora Agora Em live Em live A reação da galera Nossa Nossa Nunca foi feita uma live Dentro da máquina de lavar roupa Se você estragar se vai me dar outra? Dou Juro por Deus Juro Promete Prometo Vamos Vamos Botar a mão no saquinho E vamos botar dentro da máquina de lavar roupa Aham Aí ó Onde está a sacola? Amor Vou ficar sem celular Tá Vamos botar dentro da máquina de lavar roupa Vamos botar a máquina de lavar? Bora Só pra ver? Aham Num potinho Num pote Num pote Aqui ó Best chance alive Best chance alive Vê se caiu Cabelo? Cabelo? Aí ó Agora vai ser Fecha 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 Fechadinho A primeira live Do mundo Dentro de uma máquina de lavar roupa Quer ver? Eu vou proteger o celular Quer ver? Aí ó Amor Depois você não exclui essa live Pelo amor de Deus Por favor Quer ver? Cadê a chave da Rande? Tem que ficar Pelo amor de Deus Não exclui essa live depois Por favor Não exclui Vai ver dar? Nossa Eu vou proteger o meu celular Pera Pera Ó O meu celular Oi live Vocês vão aparecer no canal depois Manda um oi aí Manda um oi amor Manda um oi amor Manda um oi aí Vocês vão aparecer lá no live depois Lá na live Lá no YouTube Ó Entendeu a luz aí? Achei de roupa Achei de roupa E vai mesmo Não tem mais volta Não tem mais volta Amor Depois eu te chamo no Insta pelo meu computador Tá? Eu vou perder o meu celular agora Certeza Ai ó Vamos tirar Ai meu Deus Certeza que eu vou perder o meu celular Puta que pariu Ai a primeira live do mundo Dando uma live em lavar roupa Meu celular Oi live Pior que não tem nem como tirar tá? Ela trava Ah foi puta que pariu Lavagem rápida ainda Água fria Ai meu Deus Vai Foi Socorro Vamos ver Primeira live Olha lá Primeira live galera Meu Deus Primeira live Dessa nova máquina de lavar roupa Meu celular vai quebrar velho Não vai Vem que vai Você tá protegido Vai quebrar velho Tá com película? Não Nem capinha Meu Deus Já era Meu celular Ui Olha lá Vai quebrar meu celular Vamos ver como é que tá Tá bem girada já Pera aí Pera aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aonde destrava? Acho que não destrava Acho que não destrava Calma Calma Cancelar Não Não é cancelar Para Isso ali não é cancelar Calma Ai Tira meu celular daqui Tão vivo? Saiu da live Saiu da live Saiu da live Sério? Sim desliga Meu celular Ai não dá nem pra abrir Porra Ah Tem que estragar com a brincadeira Porra live Ela tá live Não fica até o final Desligou a tela do celular né Ah porque apertou o botão Sim apertou o botão Agora ele tem que começar a cair água lá dentro Sim Da máquina Ah doido Tu acha que é o que? Sim Da máquina Não Máquina não tem água Voltei Ah mas não caiu a live Mas não caiu a live Não só desligou a tela Ah foi só tela De vinil Tem que colocar de ponto cabeça Eu acho que aqui Vou botar umas roupinhas Só para maciar o tom Depois vai todo mundo Lá no vídeo Que eu vou mostrar amanhã Ó Vamos botar Fechou a live Deixa eu ver Calma Calma Abra de novo Abra Calma Vou abrir Dá lá a fita Mateus Vou botar uma fita Ó bonita aqui ó Como é que tu botou a fita? Aqui Aqui Aí família Volteu Calma aí Calma aí Calma aí Agora tudo certo É que desligou o celular Agora tudo certo Aí ó De novo Já tem gravado a tela Agora eu botei umas roupinhas lá Para causa do impacto Para ver se não desliga E daí ele bate ali A parte da botão Devia ter gravado a tela Que pariu Mas a live está salvando o celular Da minha namorada Ai quebrei um dente Ai rasguei a boca Eu sou muito de venil Oi live Agora vocês tem companhia aí dentro E roupa suja Começar a cair água Tem que pariu Não liga vocês aí As calcinhas Ruando Tem calcinha minha aí Tem calcinha minha aí Passar uma calcinha assim De relance Se tiver suja Não é minha A calcinha que tiver suja Não é minha A cueca tiver suja Do álcool Ai já pensou Cai um porra Bem em cima da hora Primeira live No Instagram Olha lá Caiu a taguinha Primeira live no Instagram Dez uma lágrima a roupa Só eu vou fazer Certeza que desligou o meu celular Depois de suas caízes Vamos ver de novo Não desligou Não desligou Não desligou Continua Continua Vai A live mais eletrônica do mundo Eu não tinha conteúdo Nós criamos conteúdo Aí ó Vídeo da hora Puta que pariu Vai lá ó Essa live vai ficar salva Do Instagram do Antony Da namorada dele Ela vai me mandar Deixa ela salvar lá E mandar Pra ela baixar lá E mandar pra mim Olha lá cara Tira Nossa Ela te pegou na água Tira Desabandoar Olha lá Tira Adicionar carga Relaxa Puta que pariu Já molhou um pouquinho Ligou a live agora é certeza Que dá água Olha lá a live Tá ao vivo Acabou a live Desligando a live Acabou a conexão Ah porque tá dentro da máquina Ele tem que acabar do Saindo a internet Então tem que deixar gravando lá dentro Tem que deixar gravando Gravar tela Gravar tela Será que apareceu alguma coisa Pra ele lá Não sei Vamos ver Agora deixa você Ficar minha roupa Vê se ela viu A roupa já tava limpa Lavada Vê se ela viu As carcinhas voando Cara Que vídeo Massa Agora o próximo vídeo Vai ser uma escada maior Pra escorregar Né Né E botar o meu celular Aqui dentro da máquina De lavar roupa Pra eu ver Deixar gravando Deixar gravando Nossa vai ser irado Vai ser um vídeo da hora Dois vídeos Minha mãe tá enchendo o saco Ela quer que eu faça de novo Vai bota o celular grande Dessa bosta de novo De novo Você não vai botar Você não disse Você queria Eu queria gravar Ela salvou lá Sim Ela vai salvar a live Mas apareceu alguma coisa Dentro da máquina Não Porque é parte de conexão Dentro da máquina Então tem que gravar até Não Não adianta gravar Tem que gravar mesmo Vai arrumar Vem descascar Tá O amor não sabe De nada E você descascar O batata Tá folejando Olha Que é pra mim Descascar batata Vou tirar meu tênis Tá indo de casa Ai eu vou escorregadinho Diz que você não sabe De nada Que é pra mim Ó É muito massa Escorregada Pirou Pirou a cabeça Ó Ó Deixa eu ter um escorregador Que é um escorregador O que? Eu vou cortar pela metade O que? Descou o chão Ai eu vou dormir aonde? No chão? As horas do seu Junta daí as metades Ó Mostra pros teus amigos Que legal Que tua mãe achou aqui ó Sai lá e vim Mostra Mostra Olha que legal Vou quebrar a cabeça Ai meu Deus Vem que eu vou escorregar Liga lá Ela cresce Não escorregou Sera aí Continua Eu tenho problema Eu tô tendo cedo É daí pra pior Tá Eu quero mais cada maior Galera O vídeo de hoje foi isso aí Vou botar assim pra vocês ouvirem a minha voz O vídeo Eu não tô vendo Vocês nem assistam me ouvindo O vídeo de hoje foi esse aí Eu não sabia o que gravar Aí eu gravei essa merda Que vocês virei Se vocês gostaram Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal do Matheus Segue nós tudo aí no Instagram Eu não tô escorrendo Tá vendo? E o próximo vídeo vai ser Escorregando uma escada maior Com o colchão Que legal Isso hoje Tchau